O Pintor Lamecense João Osvaldo Rodrigues é o autor da exposição denominada Adiesum Per Meriam que está patente ao público até ao dia 13 de setembro no Museu de Ocesano de Lamego Podemos ver uma mensagem de alegria de fé, de confiança de verdade convidar as pessoas a encontrar o caminho da verdade as pessoas pensam eu sou um cristão sou cidadão Lamego cristão nasci no meio de uma família de cristãos tive dez irmãos mas dei-me conta que aos 20 anos a catequência que eu tinha aprendido tinha passado e ao relacionar-me com as outras pessoas eu não tinha capacidade a possibilidade de poder ligar os meus afetos, os meus sentimentos as minhas noções, os meus problemas com o problema com a fé e então ela foi ficando, ficando ficando, ficando dei-me conta mais tarde que esse lugar de fé estava a desvanecer no contexto da sociedade e em vez de se falar de fé escondíamos a fé como o lugar de vergonha então o que é mais vergonha são os nossos erros as vossas falhas ou então a vergonha de testemunhar valores mais tarde eu questionava se os valores humanos eram simplesmente assumidos através do trabalho através da relação da família através da discussão o que está certo está errado ou então através do digo ou não à missa ou digo ou não ou digo se é que eu sei o bom ou o mau ouvinte e como está no meio da sociedade quem são os melhores quem são os piores o que é que nós estamos a fazer aqui toda essa luta todo esse esse problema vai-se crescendo vai germinando vai engordando 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 até um ponto é que a gente arrebenta é que a gente tem de estuigar um bocado depois do resultado desse dessa bomba humana dessa bomba pessoal eu veio o reconhecimento de todo o problema da vida uma nova reflexão da vida e daí surgiu a necessidade de falar convidar as pessoas a refletir sobre a verdade nesta exposição aqui eu não apresento a minha verdade eu desafio as pessoas a sentirem a verdade a partir do que eu apresente eu convido pessoas que não acreditam em Deus que dizem que não têm fé pessoas que são batizadas mas por nunca mais ligaram eu convido as pessoas a virem aqui a ver se entendem se elas próprias se convidam a si próprias quero desafiá-las desse convite a convite delas próprias a si mesmas e eu acredito como tem acontecido em vários lugares quero aqui esta exposição já esteve aqui no ano passado já rolou tenho andado para o país já esteve no estrangeiro e particularmente inclusive no estrangeiro vejo sinais de emoção de afeto extremamente significativos João Osvaldo Rodrigues nasceu no seio de uma família cristã e cedo se sentiu inclinado para a pintura e escultura grande parte da sua obra foi realizada em Lamego sua terra natal porque é que eu vim cá a Lamego porque eu gosto nasci aqui vivi aqui 47 anos 48 anos quero eu queria que as pessoas entendessem que o lugar de um cidadão de uma pessoa que nasce numa terra mesmo que morra em terra alheia em terra diferente é sempre da terra eu vim aqui por respeito às pessoas desta terra simplesmente numa atitude simples humilde com afeto muito grande a todo o ambiente que eu percorri em todos os espaços que eu percorri nesta terra ao organizar esta exposição dedicada a Maria Mãe de Jesus o Museu de Ocesano pretende constituir mais um polo de atração numa altura em que a cidade se prepara para receber milhares de peregrinos que vêm assistir às festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios o objetivo de termos esta exposição do João Osvaldo que já é a segunda que temos aqui no Museu a primeira foi sobre um tema de Cristologia e desta vez é a Mariologia o próprio título da exposição indica a adesum per Maria quer dizer a Jesus nós chegamos por Maria e portanto o Museu ao promover esta exposição pretende com isto oferecer um complemento às festas de Nossa Senhora dos Remédios que atraem tantos peregrinos de todo o país naquela que é considerar a Romaria de Portugal e passando por aqui vendo estes belos quadros e as visões diferentes que o pintor João Osvaldo lança sobre Nossa Senhora pode ajudar a viver melhor as festas dos Remédios por outro lado a própria configuração da geográfica aqui dos quadros nós começamos com os quadros de Nossa Senhora e temos mesmo atrás de nós uma imagem da nossa padroeira Nossa Senhora dos Remédios e depois o crescendo que nos leva até a outra sala onde estão os rostos de Cristo os diversos olhares de Cristo passando pelo meio pelo berço e pela cruz de Cristo tudo isto nos transporta para a importância de Nossa Senhora na história da Igreja na história da salvação e a sua ligação profunda em Jesus Cristo aqui fica o convite passe pelo Museu de Ocesano de Lamego visite a exposição de João Osvaldo Rodrigues o pintor lamesense reconhecido e premiado pela Sociedade Nacional de Belas Artes Música Música Música